Fala rapaziada! Beleza? Aqui é Rian. Pessoal estou aqui pra vocês com mais um vídeo para o canal de Uncharted e Drake's Fortune no capítulo 15 na trilha do tesouro. Então o cara tá sendo muito bom, velho. Tá sendo muito bom esse Uncharted. Então bora aqui no pequinho, o mundo principal, né? Tá, beleza. Então bora aqui continuar. O cara tá bom demais, velho. Eu tô gostando bastante. Tá, a gente parou aqui, né? Eu acho. E a gente segue pra cá. É, parece que é pra cá. Então bora. Pra cá, né? Calma aí. Não! Aí foi. Oxi, calma aí. A gente pôr mesmo, tá. A gente veio dali, não foi? Não sei de onde a gente veio. A gente veio... Calma aí. Uma coisa pra cá. Acho que a gente lutou e tal. Beleza. A gente veio... Nem que sei, a gente veio. Mas bora. Tem algum tesourinho por aqui? Não. Nada. Tá, pô. Nada. Então bora aqui. Tem alguma coisa pra cá? Acho que também nada. Então bora lá mesmo. Acho que não se dá pra passar essa pó aqui. Não, não. Parece que é uma cordinha aqui, ó. Tem lá onde tá, meu. Bora aqui. Ah, agora foi, desgraçado. Vamos aí. Pegar. Impulso. Vai. Isso. Tá, agora. Pra trás. Acabou aqui. Boa. Ai. Opa, toca na música, cara. Music, music. Tá, sobe. Beleza. Não. Pra cá. Isso. Tem que soltar? É, soltar. Então tudo bem. Solta a torrenta. Soltar? Então tá. Beleza. Ah, se ferrar, mano. É, lá vamos nós. Não. Não, 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 não. Meu Deus do céu, calma. Isso, aqui. Aqui, calma. Tá bom. Já foi. Tá bom. Beleza. Uma coisa pra cá. Opa. Já vim pra cá. Nossa, acho que já, né? É, juntar naquela parte do começo? É, e juntar naquela parte do começo? Oxi. Eu não entendi. A gente tá... A gente tá... A gente tá voltando, é? Calma aí, calma aí, calma aí. Tá, parece que tudo indica que é pra seguir pra cá. Pra cá? É, né? Tudo indica que é pra seguir pra cá. Tá. Não entendi, mas ok. Porque parece que a gente tá voltando, sei lá. E cadê a... Cadê a Leandro? Que me esqueci. Ah, tá, 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 tá. Nossa! Mano, a menina e eu estamos botando a leitura em dia aqui embaixo. E parece que tem um tipo de galeria secreta no topo da igreja. Mano, você vira o time. Quando você vira o time, eu perguntei, cadê a menina? Aí o Sully respondeu. E falou da... Da... Da garota. Tá aqui o tesouro que eu falei pra vocês aqui, ó. Peguei aí, vaso com pássaro dourado. Boa. Mano, que time, cara. Esse foi o time muito fodido agora. Tá. Pra cá, né? Com certeza. Pra cá. Problema. Tá. Uma coisa pra cá. Deve ter. Fala que tem. Acho que não dá. Vez, bora. Tá vindo aqui, né? Acho que não dá. Deixa eu pra cá agora. Nada aqui. Tá mirado aqui. Pra cá mesmo. Acho que leva em casa, né? Tá bom. Vem daqui assim. Tem que descer, né? Nossa! Se eu cair isso aqui, ele tava muito ferrado. Daqui a gente veio, pô. Tá. Ele tá ali! Sabe, 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 sabe. Ele tá ali! Sabia? Ah, mano. Se ferra, vem. Aparece. Aparece ele. Tá fraco comigo, rapaz. Ah, é. Mala de 12. Opa, tesourinho. Um ruim. Cálice espanhol dourado. Beleza. Tá, não pode dar um cara não. Opa. Só pode ser isso. Como assim? Aham. Tá, o coração... Ah, aham. Calma aí. Ali tem as chaves e o coração... Hummm. Tá pra cá. Vai pra cá. Beleza. Tem um pra cá? Não tem. Vai pra cá mesmo. Aqui? Tem um espirro? Tem. Tá, agora pra lá. Tem como pular pra lá? Opa, aqui. Aí, pula pra... Eu acho meio impossível, né? Mas tá tudo bem. Quem sou eu pra jogar, né? Tá, agora... Tá, parece que tem alguma coisa pra lá, assim, ó. Aí, parece que tem alguma coisa pra lá. Aí, vai aqui. Tá, beleza. Ah, saquei essa aqui. Então, primeiro... Bora aqui na chave, né? Bem que tem uma chave, talvez. E... Não, pra trás. Isso. Beleza. Não, sobe... Tá, bora. Tá, aqui é a chave. E aí? Opa. Será que tem algum tempo? Bora ver. Rapidinho. Acho que não, né? Tá, beleza. Bora aqui de novo. Ai, caramba. Ah, mas é esperto, colega, velho. Puta merda, mas é esperto, mano. Tá bom, já saquei já. Pra cá. Calma, calma, porque não era buga, não. Bora. Bora. Ah... Bora. Não, velho. Aí, foi. Mano, só eu que acho meio impossível fazer esse salto daqui de costas ainda apoiando. Então, tá, né, mano? Só o Charter de mim pra fazer essas coisas. Bora. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Tá, beleza. Primeiro baixar aqui. Baixou. Aí, ó. Baixou. Vamos lá, mano. Tá, tá, tensa. Parou. Camê, mano. Pra cá. Pra lá, velho. Isso. Ah, não, mano. Tá de sacanagem, velho. Tu tá de sacanagem, mano. Ah, vai se ferrar, velho. Tu é doido, mano. Tá de sacanagem, mano. Doido, velho. Ferrar, mano. Vai. Puta merda. Onde é, doido? Tá, cama é buga não. Beleza. Calma. Vai com calma. Relaxa. Com calma. Aqui, agora aqui. É, vai tu que é novo. Fica da polícia. Calma. Pra cá. Mano do céu. Eita, braço dele bugadinho ali. Pra cá. Aí. Foi. Relaxa, rinha. Por favor. Relaxa. Aí, vai. Pra trás. Pula. Vai. Vai. Boa. Calma. Só é tranquilo agora. Sem pressa. Sem pressa. Aí. Foi. Calma, rinha. Por favor. Calma. Beleza. Pula pra cá. Isso. Isso. Agora pra cá. Isso, meu amigo. Conseguiu. Isso. Amigo, que eu não cheguei lá não. Relaxa. Aí, moleque. Que hora vai aqui? Olha tu. Opa. Por aqui. Ah, sim. Consegui. Nossa, velho. Patozadinho. Cruz Dourada com Joias Caçador Intermediário de Fortunas O que é isso? Não pode ser brincadeira. Oi, Sully. Estou ouvindo. Lembra do Romã, do Navarro e da pista falsa que você mandou para tirar eles do caminho? Sim. Bom, eles estão bem em cima da câmara do tesouro. Que porcaria de azar. Eu preciso de uma distração para tirar eles daqui. Beleza, garoto. Uma distração. A caminho. E Sully? O que? Quando eles se forem, eles me encontram no mausoléu. Mas venha pelas catacumbas. É mais seguro por ali. Entendi. Agora eu só preciso passar por esses idiotas sem quem me veja. Nossa. Tá, então... Parece que tem que ser uma furtividade chegou. O Sullyvan escapou. Espalhem-se. Encontrem ele. Não. Tem que me matar ou tem que ir furtivo? Eu vou furtivo, tu não é vendo? Calma que também essa é foda, né? Tá, então eu tenho que ir por aqui assim, né? Eu não sei se tem como nocautear ele, opa! Aí está ele, estou vendo ele! Ai, mano! Não, 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 não! Onde? 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 Proc., Calma aí. Maravilha. Eles nem falam a ordem então o que eu tenho que fazer? Nada. Ta igual a nada. Calma aí. Cálice Cálice e flecha Tá, aqui é flecha Cálice e flecha Mano Eu não saquei Bom, opa A cobra tá errada, né? Pro outro lado, desgraçado A cobra aqui é assim, não é se isso? Tá, a cobra é assim Coroa tá certo Tá certo, livro Livro tá certo também Tá tudo certo, né? Então, pra ir desgraçado Opa, flecha aqui também tá meio Ó Tá E aí Tá tudo certo já Opa, esse aqui é pra baixo Foi 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 É, não foi muito complicado, mas Tudo bem Consegui, rapaziada Parece que estamos no jogo É O que é isso que tem aí? Não sei Pode não ter saída Espera Parece que tem uma passagem por aqui O que foi isso? Sully, saia daí É uma armadilha Sullyvan, você tá bem? Sully Tesouro Obrigado por vocês Gostaram do vídeo Esse vídeo foi bem legal, né? O buzz, o tal Que a gente gostou assim E se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha o vídeo E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau